Eu apoio totalmente o doutor Carlos Carreiras, porque é um homem que eu aprecio, é um homem que é tido como um grande trabalhador, como um grande técnico e um homem cheio de vontade de fazer progredir Cascais. Além disso, gosto de o ver olhar para o Atlântico, lembrando-me eu que foi olhando e virando-nos para o Atlântico que Portugal foi o país grande que se tornou. Doutor Carlos Carreiras vai ser o nosso Presidente da Câmara, não tenho qualquer dúvida. Eu dou-lhe todo o meu apoio. Eu dou-lhe todo o meu apoio.